Oi Mônica, estamos aqui com o Jorge Vinícius e com a Amanda Palhares, primeiro casal de mestre de sala em porta-bandeira da Leão de Nova Iguaçu. Conta a Amanda a responsabilidade de vir à frente dessa bateria maravilhosa da Leão. Fala um pouquinho também sobre essa elogiadíssima roupa que vocês estão assistindo. A responsabilidade é gigantesca, esse pavilhão representa muita coisa para a nossa comunidade e é um quesito que só nós todos podemos responder por ele. Então a responsabilidade é gigantesca, mas eu como sou leonina de coração, eu abracei essa oportunidade de representar a minha comunidade. Estou já há muitos anos defendendo o meu primeiro pavilhão e essa roupa que a gente representa é a luz do circo. Então aqui a gente está iluminando os caminhos do nosso Deus de Nova Iguaçu, para que se Deus quiser a gente rugir muito e levar o título para a nossa comunidade. Na expectativa pelos 40 pontos, Jorge? A expectativa é muita, a expectativa é muita, a escola vem ensaiando muito. Desde abril eu e a Amanda a gente vem fazendo um trabalho lindo, ensaiando duro, de madrugada, na correria. E se Deus quiser a gente iremos levar o título para o Nova Iguaçu. Avante Leão! Vocês aí nos cuidem. Vocês aí nos cuidem.